E olha gente, 19 estreia a novela Gênesis, a história da criação do mundo. Antes da pandemia, a equipe esteve em paisagens deslumbrantes no Marrocos, onde gravou cenas que vão com certeza emocionar o público. Veja agora os bastidores dessas gravações. Estamos na porta de entrada para o deserto do Saara. O Arzazate fica no sul de Marrocos, a 200 quilômetros de Marrakech. É passagem obrigatória para quem quer chegar no maior deserto quente do mundo. Mas a cidade é muito mais do que uma rota de passagem. Por trás dessas montanhas, pode ser que você se sinta dentro de uma tela de cinema. O Arzazate tem um dos maiores polos cinematográficos do mundo. A gente anda por aqui e vai descobrindo que quase todos os lugares já foram cenários de algum filme. Por isso, quem chega na cidade é logo convidado a entrar no set. Sejam bem-vindos à Hollywood da África. Com mais de 150 filmes gravados por aqui... Mais uma vez, uma nova superprodução brasileira volta a ser encenada diante dessas paisagens. Gênesis, a nova novela da Record TV, terá uma das fases da trama vivida em território marroquino. As filmagens foram feitas em março do ano passado, antes da pandemia. Foram 10 dias de gravações até o governo marroquino interromper todas as produções no país por conta da pandemia. Os aeroportos foram fechados e a Record TV fretou um avião para trazer os 70 profissionais, entre atores, diretores e equipe técnica e outros 120 brasileiros que também ficaram presos no país. A atriz Ana Paula Tabalipa será a personagem Ziva e não esconde a felicidade com o convite. Dessa vez o Ed falou, vai para Marrocos. Eu falei, não acredito, corri para arrumar um passaporte. Não é ladrão, tira ele daí! Gênesis vai mostrar em sete fases a criação do mundo como nunca se viu na TV. Isso é acontecendo! Solta o meu sobrinho! A gente estava brincando que o Marrocos acabou virando a nossa segunda cidade cenográfica, né? Primeiro que nos receberam muito bem, desde a primeira produção que a gente fez. E além disso, a gente tem, em especial nessa novela, uma necessidade de criar novas locações. São mais de 250 atores no elenco. Entre eles, Ângelo Pazleme, que vai dar vida ao terá jovem. Ele é pai de Abraão e foi quem iniciou a jornada dos hebreus rumo a Canaã. A gente está contando uma história bíblica, mas claro que a gente também vem com novidades na forma como a gente vai contar essa história. Para Edgar Miranda, diretor-geral da novela, é a chance de contar em detalhes uma história que geralmente passa rápido nos filmes. E nós estamos contando Adão e Eva com mais profundidade. A gente está contando Babel com a maior profundidade. A gente está entrando mais a fundo na história para explicar um pouco o que era aquele contexto, né? Chegou na metade do caminho, você pode fazer aquela ação que é a troca de olhar entre elas. As atrizes Camila Rodrigues e Branca Messina estão chegando aqui no set. É a primeira vez das duas aqui em Marrocos e toda a equipe já aguarda pelo elenco para começar as gravações. Camila será a Nadi, uma sacerdotisa e a segunda esposa de Terá. E logo na primeira cena é preciso total atenção de todos. Estabilizou? Estabilizei. A Camila e a Branca precisam estar montadas em um jumento, elas já fizeram aqui um treino antes de iniciar. Os profissionais brasileiros e marroquinos orientam para que tudo isso saia exatamente do jeito que foi planejado. Está tudo bem aí, Camila? Vai ficar! Depois dos testes, a cena começa dentro do que foi estipulado pela equipe. Os atores ficam encantados com a oportunidade de trabalhar num lugar tão especial. É impressionante. Quando a gente chegou no set, parecia que a gente estava chegando na Lua e assim, o set era a NASA. Porque é uma coisa do nada. A estrutura é muito maravilhosa. O set é muito tranquilo, é muito organizado. Fiquei impressionada assim com o silêncio, com a dedicação e o profissionalismo das pessoas. Para a Branca Messina, que está estreando na tela da Record TV, é uma oportunidade de ampliar a carreira. Eu sempre fiz cinema, então realmente fazer novela é uma grande experiência, porque é como se fossem vários filmes por dia, né? Então a gente está fazendo, sei lá, 29 filmes, assim. E nesse clima de mega produção internacional... Acione! ...cada um se comunica de um jeito. Em inglês... Francês... Árabe... ...e português. Tudo comandado pelo Hamid, o chefe do set marroquino. Ele já trabalhou com grandes nomes do cinema mundial e diz que está adorando dividir sua experiência com os atores brasileiros. Ele diz que já trabalhou com Michael Douglas, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro... ...e que os brasileiros são muito profissionais, respeitosos, os melhores. É nessa união dos idiomas que a equipe de Gênesis quer levar até o público os dias intensos das gravações da saga de Abraão, aqui em Marrocos. E a emoção de estar trabalhando num país estrangeiro, com uma equipe internacional, é um privilégio. Só tenho a agradecer, eu e o público, com certeza, quando assistir a novela, para ver o quanto ela vai estar linda e feita com muito esmero e carinho. Maravilhoso. Olha, para entender o presente, temos que voltar ao início. Nesse domingo, 10 de janeiro, você não pode perder o especial Gênesis. Vamos conhecer o grandioso elenco da nova superprodução da Record TV e falar de seus personagens. Vamos ver os detalhes da produção e saber mais sobre as histórias incríveis que estarão em Gênesis. Um especial imperdível e com muitas surpresas. Então fica aqui o convite para você, dia 10, logo após o Domingo Espetacular, tem o especial Gênesis, aqui na Record TV.